Eita, forrozão! Alô, compadre Guim, a galera da Graciosa, aquele abraço! Bora balançar, bora balançar! CEDÊS ESTOURADOS CEDÊS ESTOURADOS Ela vem chegando Vem se rebolando Vai descendo, vai mexendo Rebola, 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 rebola Rebola morena Requebra lourinha E vai descendo, vai mexendo Rebola, 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 Em frente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Não demora, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Tá só mais de quatro horas da manhã Foi um algo que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca, eu tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem, você visualizou Ficou azulzinho, digitou, depois parou Não foi correspondido, quer saber onde é que eu tô Em frente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Não demora, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Já somado em quatro horas da manhã Foi um algo que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca, eu tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem, você visualizou Ficou azulzinho, digitou, depois parou Não foi correspondido, quer saber onde é que eu tô Em frente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Não demora, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Chegando mais um sucesso E lembra dos teclados Vem pra cá dançar Na minha frente É bola que a gente se entende Vem que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes que o sol nascer Bem malandamente eu vou dominar você Eu sei que você gosta A cama bagunçada Bem malandamente você não me ganha nada Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha Pede a razão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa E tem medo da pressão Ela fica louca, louquinha Pede a razão Vem pra cá dançar Na minha frente É bola que a gente se entende Vem que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes que o sol nascer Bem malandamente eu vou dominar você Eu sei que você gosta Na cama bagunçada Com vinho mal pé Que você não me ganha nada Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha Pede a razão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha Pede a razão Castelo Turismo Sua agência de ônibus Venha Olha que eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Ilusão Dentro do meu coração Vaqueira da noitada Bora balançar, bora balançar Isso é que é forró Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Ilusão Dentro do meu coração Vaqueira da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Ilusão Dentro do meu coração Vaqueira da noitada Olho pro chão Vejo o céu A noite de ser Eu tô tetel Menina linda Acabou meu coração Mota a cara no lutão Só penso nela Olha que eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Ilusão Dentro do meu coração Vaqueira da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Ilusão Dentro do meu coração Vaqueira da noitada E não dá os teclados Ao vivo Chamando a pegada Vem Olha que eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Ilusão Dentro do meu coração Vaqueira da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Ilusão Dentro do meu coração Vaqueira da noitada Só penso nela E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho Além do seu corpo A sua boca Ou seu cheiro Às oito de amor Você acabou Lirreiro Tem coisa mais linda Que os seus cabelos Além do seu corpo Além do seu corpo A sua boca Ou seu cheiro Às oito de amor Você acabou Lirreiro Tem coisa mais linda Que os seus cabelos Que você fosse modelo Era a mais linda do mundo Não precisa de joia Nem usar perfume Você me conquistou Com seu lindo olhar Minha vaqueira é linda Eu quero te amar Que você fosse modelo Era a mais linda do mundo Não precisa de joia Nem usar perfume Você me conquistou Com seu lindo olhar Minha vaqueira é linda Eu quero te amar Ah, 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 ah Minha vaqueira é linda Eu quero te amar Ah, 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 ah Minha vaqueira é linda Eu quero te amar Que você fosse modelo Era a mais linda do mundo Não precisa de joia Nem usar perfume Você me conquistou Com seu lindo olhar Minha vaqueira é linda Eu quero te amar Que você fosse modelo Era a mais linda do mundo Não precisar de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vagueira é linda e eu quero te amar Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando de anos pra cá Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Eita forrozão Vira o meu amor, deixa esse cara por favor Chama Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Não tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá aumentando, já estou te amando e quero só você Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa amor Eu te passo de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Eita porrozão, iramados teclados Alô galera forrozeira Quer contratar iramados teclados, você liga no 086-9905-8835 Ou o 9945-1794 O nosso WhatsApp é 94-38-0090 Bora balançar, assim ó O meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista 2 quem tá esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista 2 quem tá esperando ser chamado Arrê, arrê, eita porrozão Bora balançar assim ó Chama O meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista 2 quem tá esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista 2 quem tá esperando ser chamado O queiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu O queiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu bolichão, entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu bolichão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do povão Olha, cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo... Prepara o gato, pode soltar a boiada Hoje tem ferrado na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gato, pode soltar a boiada Hoje tem festa na fazenda e pode soltar a boiada Bora balançar! Vinha! Vira mais os teclados Chama na pegada O meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista do Esquenta esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, tá todo arrinhado Na pista do Esquenta esperando ser chamado Lá queiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Lá queiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Vamos lá, senhora! Valeu boi, bolichão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido Olha, prepara o gato, monte soltar a boiada Hoje tem festa na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gato, monte soltar a boiada Hoje tem casta na cozinha, a gente vai até de madrugada Bota a virida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a sela no cavalo, que o raqueiro quer correr Só fomeiro com chupole, que o raqueiro quer lançar Até o dia clarear Ai meu Deus! Bora balançar! Chama! Vazia! Um litro de uísque eu tô levando, é de caixa Nesse pacachoeira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo O paredão ligado, que é a peça do raqueiro Um litro de uísque eu tô levando, é de caixa Nesse pacachoeira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo Bora balançar, assim ó! Vinha! Vinha! Vem, assim ó! Bota a virida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a sela do cavalo, que o raqueiro quer correr Balançar, balançar, assim ó! Só fomeiro puxa o fode, que o raqueiro quer lançar Até o dia clarear Eita porrazão! Bora balançar, bora balançar! Um litro de uísque eu tô levando, é de caixa Nesse pacachoeira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo O paredão ligado, que é a peça do raqueiro Um litro de uísque eu tô levando, é de caixa Nesse pacachoeira na boca da mulherada Hoje tem vaquejada, vai rolar o desmantelo Balançar, balançar, balançar! Vinha! 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 Bota a virida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a sela do cavalo, que o raqueiro quer correr Quer correr, assim ó! Só fomeiro puxa o fode, que o raqueiro quer lançar Até o dia clarear Vinha! 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 Bora balançar, bora balançar! Trabalho, gato, trabalho, gato! Bora raqueiro, bora raqueiro! CEDES ESTOURADOS CEDES ESTOURADOS Caminhão e cerveja Mulher da Sando Sota Caçom batindo a mesa Bora balançar, senhora! Chama! O paredão ligado Caminhão e cerveja Mulher da Sando Sota Caçom batindo a mesa O paredão ligado Caminhão e cerveja Mulher da Sando Sota Caçom batindo a mesa Eu sou vaqueiro, sou estourado Da minha fazenda Mais de um milhão de gato Eu sou vaqueiro, sou estourado Da minha fazenda Mais de um milhão de gato Tá, 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 estourado Vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi Tá, 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 estourado Vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi Eita, porrazão E lembra do ciclado Só ouvindo assim O paredão ligado Caminhão e cerveja Mulher da Sando Sota Caçom batindo a mesa O paredão ligado Caminhão e cerveja Mulher da Sando Sota Caçom batindo a mesa Eu sou vaqueiro, sou estourado Da minha fazenda Mais de um milhão de gato Eu sou vaqueiro, sou estourado Da minha fazenda Mais de um milhão de gato Tá, 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 estourado Vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi E lembra dos teclados Ao vivo pra você gostar E balançar Eita, porrazão Bora balançar, senhora Olha caramba Já passaram as cinco horas Embriagado aqui na rua Arrudeado de mulher Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Já viram mexendo No celular Fuxiqueiro Foram falar Já tô pegando do meu pé Deixa eu ligar Que eu vou beber Agora que a peça tá bombando Os paredes não estão estourando Aqui eu não vou sair Tá todo mundo bem Todo mundo bem Já aqui fui filmado Já fui visto O caçom traz mais ruísca Eu quero é vir divertir Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu bebo todas Eu sou assim Não dá Eita, porrazão Vira mais os teclados Ao vivo Chama Olha caramba Já passaram as cinco horas Embriagado aqui na rua Arrudeado de mulher Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Já viro eu mexendo No celular Fuxiqueiro Foram falar Já tô pegando do meu pé Deixa eu ligar Que eu vou beber Agora que a peça tá bombando Os paredes não estão estourando Aqui eu não vou sair Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Já aqui fui filmado Já fui visto O caçom traz mais ruísca Eu quero é me divertir Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não roula Pra quem parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não roula Eita, porrazão Bora balançar, senhora É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbu pro alto Não dá pra resistir Vem, vem pra placa de santinha Clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de fome De jack, siroque, xandom Novinha dançando Em cima do som Eu vou de combo De jack, siroque, xandom Novinha dançando Em cima do som Eu vou mandar o grave Bater E quero ver Bumbu vencer Eu vou mandar o grave Bater Eu quero ver Bumbu vencer Bora balançar Piramados, reclados Chama Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Pega da massa Nova sensação Demorou essa galera Que curte meu porrozão Vive com nós Se tá achando bom Abra o porta-malo E pode aumentar o som Pega da massa Nova sensação Demorou essa galera Que curte meu porrozão Vive com nós Se tá achando bom Abra o porta-malo E pode aumentar o som Chama a galera Aí pro meio do salão Quero ver todos vocês Tessa da coordenação Chama a galera Aí pro meio do salão Quero ver todos vocês Tessa da coordenação Vai No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pro lado e pro outro Chegando o repertório novo 2017 E é mais um século 12 Vem comigo assim, ó Você parte o meu coração Vai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Adivinha o quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você parte o meu coração Mas meu amor não sinto a pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Precisa irá guardar randou Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui prazer Quando o pastor sofreu Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você parte o meu coração Vai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você parte o meu coração Você parte o meu coração Meu amor não sinto a pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Só um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho pra cada esquema E eu tenho que atender E eu tenho que atender Segundo eu encontro o vizinho de cima Terço eu encontro o vizinho do lado Quarto é o dia daquele menino Que mora na esquina da rua de baixo Quinta e o começo Lodinho no estudo Porque com os dois Não dá pra ficar E a semana tá tudo enrolado Todo esquema Não dá pra contar Você parte o meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Não, não, não Mas meu amor não tem problema Não, não E você pode ser então Diz aí o quê? Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Vem curtir mais repertório novo Vira mais um ciclador Chama assim ó Eita coisa boa É, eu tô pronta Agradecer do salto O cabelo já tá bagunçado E o rebolado merece aplauso Ai, 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 ai E eu imaginando a gente No transe de um beijo quente Corre esse risco Foge com medo Pra outro lugar Olha como eu amo dançar O meu corpo não quer mais parar Rebola 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 Alucinando o seu beguetom Falecendo com o dedo na boca Tô louca Tô louca Chama o amigo chefe, ó Vá! Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando, pulando, dançando Te olhando pra te provocar Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando Tô querendo amar Simbora! A cena de pereça pra você, Crescia Viramado, ciclados Sucesso! E é, eu tô pronta pra ver se é do salto O cabelo já tá bagunçado E o rebolado merece aplauso Ai, 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 ai E eu imaginando a gente Um transe de um beijo quente Corre esse risco Foge comigo Pra outro lugar Olha como eu amo dançar O cabelo não tem mais parar Rebola 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 Alucinando o seu beguetom Falecendo com o dedo na boca Tô louca Tô louca Eita Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando, dançando, pulando Te olhando pra te provocar Tchalalalalala Tchalalala Tô querendo amor, tô querendo amar Eita Tchalalalalala Tchalalala Arrasando, casando, pulando Dançando, te olhando pra te provocar Tchalalalalala Tchalalalalala Tô querendo amor, tô querendo amar Tchalalala 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 O seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cíntico Será que tem uma moça a gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido Porque era pra ser escondido e aqui não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja por pouco Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja por pouco Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, nós somos de novo Bora balançar, senhor! Viram a mão dos teclados! Eita, sucesso! Viram a mão dos teclados, senhor! Minha! CEDÊS ESTOURADOS Já vi moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Já vi moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar Já vi moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Já vi moto de motel sentado em cima do banco A mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Eita porrazão assim ó Iramar os ceglados Venha, venha Eu tô maluquei, eu tô maluquei Tô vendo nada Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro Convido, tudo fechado Você só roçando em mim Me deixando sorizado Gata fala o que eu faço Pra nós dois fazer um cego Vou te levar do baile Quando terminar eu pego Pego, pego Pego e quando terminar eu pego Pego, pego Pego e quando terminar eu pego Pego, pego Pego e quando terminar eu pego Pego, 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 pego O da toma doce ela fica louca Quando o bebe ela se solta Toma, toma Toma sua gostosa 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 Eu acho que apaixonei pela primeira vez Eu juro não foi combinado, mas aconteceu O amor proibido não é ser juízo, que dói no peito Sabes que sempre lutei, mas foi sempre vencida, não tem mais jeito Uou, 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 parece Julieta e o meu Uou, 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 esse problema hoje é meu e seu Uou, 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 parece Julieta e o meu Uou, 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 esse problema hoje é meu e seu Eu acho que apaixonei pela primeira vez Eu juro não foi combinado, mas aconteceu O amor proibido não é ser juízo, que dói no peito Sabes que sempre lutei, mas foi sempre vencida, não tem mais jeito Uou, 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 parece Julieta e o meu Uou, 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 esse problema hoje é meu e seu Uou, 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 parece Julieta e o meu Uou, 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 esse problema hoje é meu e seu É sucesso aí na moto, segados Fazer a diferença Oi, tudo bem? O que vou te ver? A gente ficou com a nossa postura, deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Vou apelir vocês, se não tiver, você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto, presta sua, boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, nós dois não tem Se reclamar você vai casar também, por comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, nós dois não tem Se reclamar você vai casar também, por comunhão de bem Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, mas comigo a nós não tem Se eu clamar cê vai casar também com comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, mas comigo a nós não tem Se eu clamar cê vai casar também com comunhão de bem Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vem curtir com a gente que é sucesso Você anda falando que eu não presto Que tá chorando nos botecos, tá enganado Eu pego e dou neve, dou refeteco Mas não é por você, que prazer vou te esquecer Chorei demais, sofri demais por você Eu bebi demais, passei na conta demais por você Agora vai me entender, porque tô todo tempo todo dia Depois que vou embora é só alegria É só alegria Me perdoa amor, não faz isso não Me dê outra chance pro meu coração Me perdoa amor, não faz isso não Me dê outra chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e dou neve, dou refeteco Mas não é por você, que prazer vou te esquecer Simbora! Oh, coisa boa! Viram lá dos teclados, vai tocar seu coração Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, passei na conta demais por você Agora vai me entender, porque tô todo tempo todo dia Depois que vou embora é só alegria É só alegria Me perdoa amor, não faz isso não Me dê outra chance pro meu coração Me perdoa amor, não faz isso não Me dê outra chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e dou neve, dou refeteco Mas não é por você, que prazer vou te esquecer É sucesso e a gente toca Viram lá dos teclados de repertório novo Pra você curtir Vem! Alô meu povo! Todo dia é dia de roer Então sapeca aquele pendrive do Iramar E vem roer com a gente Alô é de show, aquele abraço meu parceiro Vem! Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Põe meu cachaceiro Já que você entrou Bebendo ainda live De copo cheio na mão Sapeca aquele pendrive Vai no paredão Nem me curei da ressaca Mas chego já da bagaça Hoje eu choro e bego Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Ouvindo o som dos S Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Meu Deus canto Mas eu rezo Pra não beber Bebo sim Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Põe meu cachaceiro Já que você entrou Bebendo ainda live Com copo cheio na mão Sapeca aquele pendrive No paredão Nem me curei da ressaca Mas caiu já na bagaça Hoje eu choro e bego Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Ouvindo o som dos S Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Meu Deus quanto mais eu rezo Pra não beber Bebo sim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Ouvindo o som dos S Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí Quem tá roendo aí Meu Deus quanto mais eu rezo Pra não beber Bebo sim Viram lá nos teclados E o nosso vivo é 81189078 É o repertório mais atualizado Do Piauí Eita porrosão A partir de agora Repertório novo Iramados teclados Vamos lá Só no som Só no som Só no som Só no som da minha banda Só no som Só no som Só no som da minha banda Em nome de Davila Top Luxo Bora balançar Bora balançar Chama Iramados teclados E estamos nós aqui tocando Não pense que vai parar Pois a festa aqui só para Quando o dia clarear A banda tá aqui tocando Botando pra arregaçar Só com o dedo com os pós Mete o dedo na sua pós E faz a galera dançar Só no som Só no som Só no som da minha banda Só no som Só no som Só no som da minha banda Só no som Só no som Só no som da minha banda Só no som Só no som Só no som da minha banda Eita lá para de burró Bora balançar Bora balançar Olha a pegada do swing Vem Iramados teclados Chama Estamos nós aqui tocando Não pense que vai parar E a festa aqui só para Quando o dia clarear A banda tá aqui tocando Botando pra arregaçar Só com o dedo com os pós Mete o dedo na sua pós E faz a galera dançar Só no som Só no som Só no som Só no som da minha banda Só no som Só no som Só no som da minha banda Só no som Só no som Só no som Só no som da minha banda Olha a pegada quente do forró Ai meu Deus E a filha Marcos teclados A voz dos paredantes Em nome de Davi no top luxo É top É luxo Bora balançar Bora balançar É Iramados teclados ao vivo Vira marcos teclados A voz dos paredantes Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Cheguei em casa Tá deitada Na cama de camisola Quem comanda é você Ó, ó, ó Eu tô só dele Mas nada Vou cair nessa parada Tô louquinho pra te ver Não, não, não Olha que fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Olha que fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Cheguei em casa Tá deitada Na cama de camisola Quem comanda é você É, 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 é amor Eu tô só dele Mas nada Vou cair nessa parada Tô louquinho pra te ver Bora balançar Vira, vira Fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Olha que fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor A boa galera do WhatsApp Chama aí 994-38-0090 Cheguei em casa Tá deitada Na cama de camisola Quem comanda é você Ei, ei Eu tô solteira E mais nada Vou cair nessa parada Tô louquinho pra te ver Não, não, não Olha que fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Olha que fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Cheguei em casa Cheguei em casa Cheguei em casa Tá deitada Na cama de camisola Quem comanda é você Ei, ei Eu tô solteira E mais nada Vou cair nessa parada Tô louquinho pra te ver Ó, 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 ó Olha que fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Olha que fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Só amor Vou te dar muito amor Iramar dos teclados O repertório mais atualizado do Piauí Eita, porrozão Iramar dos teclados ao vivo, assim, ó Iramar dos teclados Eu vou zoar, eu vou, eu vou zoar Tá chegando a sexta-feira Tô louco pra papai Eu vou zoar, eu vou, eu vou zoar Seu garçom, bota engalada Quando eu durmo nesse bar Pode balançar, pode balançar Ia! Eu trabalhei tudo a semana inteira Esperando a sexta-feira Só pra ver o pau pro ar Ó seu garçom, bota em moda sertaneja Me trago uma cerveja Depois eu durmo nesse bar Eu vou zoar, eu vou, eu vou zoar Tá chegando a sexta-feira Tô doido pra papai Eu vou zoar, eu vou, eu vou zoar Seu garçom tá engalada Depois eu durmo nesse bar Pode balançar, pode balançar É Iramar dos teclados ao vivo Eu sou cantor, tocador de maquinhada Tenho a vida em bagaçada E gosto de barriar Por isso eu canto e peço minha homenagem E mando minha mensagem A todo dono de bar Eu vou zoar, eu vou, eu vou zoar Tá chegando a sexta-feira Tô doido pra papaiá Eu vou zoar, eu vou, eu vou zoar Seu garçom, bota em galá Depois eu durmo nesse bar Eita porrosão! Iramar dos teclados ao vivo Eu tô na vida de solteiro Galagueia de casado Hoje eu sou batalha de solteiro A vida de solteiro Galagueia de casado Hoje eu sou batalha de solteiro Pode balançar, pode balançar, senhora! Iramar dos teclados Começou a vaqueirada É uma disputa, assinada É gado, cavale, vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada Entra na competição Quero ver, derruba, boi E começou a vaqueirada É uma disputa, assinada É gado, cavale, vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada Entra na competição Quero ver, derruba, boi Ganhar meu coração Vou soltar, renugado Vou soltar, renugado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor no mato Eu vou soltar, renugado Vou soltar, renugado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro Galagueia de casado Hoje eu sou batalha de solteiro Na vida de solteiro Galagueia de casado Hoje eu sou batalha de solteiro Pode balançar, pode balançar! E começou a vaqueirinha É uma disputa, assinada É gado, cavale, vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada Entra na competição Quero ver, derruba, boi Vira, senhor! E começou a vaqueirinha É uma disputa, assinada É alegado Cavale, vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada Entra na competição Quero ver, derruba, boi Ganhar meu coração Vou soltar, renugado Vou soltar, renugado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato E eu vou soltar e renugado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, galagueado e casado Hoje eu sou vaqueiro desrotelado Na vida de solteiro, galagueado e casado Hoje eu sou vaqueiro desrotelado Em nome de lojão furtado Brinquedos, decorações, balsados e confecções É moral, vinha! Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Toma muita cacaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro É o rei do cabaré, é o chefe dos raparigueiros Bora balançar, bora balançar! Ei, toma dos teclados, eu sou o vivo! Venha, venha! A moda agora é estará um chicote Tempo de papai cavalo que ainda roube note Eu aprendi com ele e hoje eu sou vaqueiro E nas vaqueiradas sempre chego primeiro É parra de noite, é só condição Eu levo as raparigas pra dentro do caminhão É para dia e noite, é para o dia inteiro Galera tá montada no caminhão no vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Toma muita cacaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro É o rei do cabaré, é o chefe dos raparigueiros Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Toma muita cacaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro É o rei do cabaré, é o chefe dos rapariguetes A moda agora é instalar o chicote Tempo de papai cavalo, quem dá roupa e note Eu aprendi com ele, e hoje eu tô solteiro E nas aqueigadas sempre chego primeiro É parra de noite, é só condição Eu levo as raparigas pra dentro do carinhão É parra de noite, é parra o dia inteiro Galera tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Tomar muita cacaça e gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro É o rei do cabaré, é o chefe dos rapariguetes Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Tomar muita cacaça e gastar muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro É o rei do cabaré, é o chefe dos rapariguetes Legenda por Sônia Ruberti